A missa foi na Concatedral Nossa Senhora da Glória em Francisco Beltrão. Iniciou às três da tarde com a participação de católicos de todas as 47 paróquias dos sete decanatos diocesanos que participaram do maior processo de consulta democrática da história da Igreja Católica, por meio do sínodo. Sínodo significa caminhar juntos e é justamente essa proposta católica ao promover o debate mundial com representantes da Igreja e a comunidade. A reflexão que irá definir os próximos passos da evangelização acontece com pesquisas em três níveis, diocesano, nacional e mundial. Os assuntos são diversos, como família, juventude, evangelização nos tempos atuais, entre outros temas apontados em cada região. Tudo será reunido e encaminhado a Roma para que a cúpula da Igreja Católica Mundial conheça a realidade e noteie o trabalho de evangelização a partir de 2023. A coleta de dados resultou em um material de dez páginas por paróquia. Tentamos desenvolver, da melhor maneira possível, o maior número de pessoas, mas foi um trabalho de muito conjunto, de muitas pessoas que, junto com as comunidades, fizeram esse trabalho, esse exercício de poder também juntar esse material. E depois teve uma equipe, uma equipe que conduziu tudo isso, que fez um resumo de todo o material. Durante a homilia, Dom Edgar, que presidiu a celebração, falou do perfil da diocese apontado na pesquisa realizada. O nosso IBGE, diríamos assim, prevalece o catolicismo, mas temos uma segunda característica hoje, que é um catolicismo um pouco sem compromisso. Temos, assim, diríamos uma espécie de esvaziamento das celebrações litúrgicas, carência de lideranças novas, renovar também a vida da juventude, a ausência da juventude, a ausência da juventude em nossas celebrações. Os relatórios foram entregues ao bispo diocesano no final da celebração. Eles serão anexados com os de outras paróquias e, em seguida, encaminhados a Roma. Na diocese, a pesquisa vai nortear o trabalho de evangelização nos próximos anos. Nós queremos formar e oficializar para 2024, se tudo der certo, um sino do diocesano. Queremos organizar, planejá-lo, a fim de que também a diocese de Palmas Francisco Beltrão tenha uma radiografia completa da vida de seus fiéis, dos desafios, das perspectivas, e também ouvir o povo, escutar o povo. O sino disso é escuta.